A Casa dos Contos expõe até o dia 13 de março a mostra Em Busca do Patrimônio Perdido. Confira. 22 painéis e tótens informativos com fotos encaminhadas por diversos municípios mineiros para o Ministério Público Estadual. A exposição Em Busca do Patrimônio Perdido apresenta imagens de bens sacros que foram desviados das comunidades e que ainda não foram encontrados. Minas Gerais tem o maior número de bens culturais protegidos, mas grande parte dessa riqueza está desaparecida. A promotorista atual de defesa do patrimônio cultural e turístico de Minas Gerais estima que o Estado já tenha perdido 60% dos bens sacros em razão de furtos, roubos e apropriações indevidas. A exposição Em Busca do Patrimônio Perdido fica em cartaz no Salão Principal da Casa dos Contos até o dia 13 de março e a visitação é gratuita. Os horários são segunda-feira de 2h às 6h da tarde e terça-domingo de 10h da manhã às 6h da tarde.